Música Nós estamos de volta com você nesse momento Nós vamos orar pela restauração do casamento da Claudi 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 Oh meu pai Eu acho que é Claudete E nós vamos orar pelo seu lar Vamos orar também pela Adelide Também pela sua família Vamos orar por várias causas judiciais A Eliane aqui de Manaus pede por uma causa na justiça A Glória Ferreira também por uma causa judicial Eu acho que é complicado que as pessoas estevem É um pouco difícil aqui pra gente entender Mas eu acho que é Não sei o nome aqui, mas é do Alvorada Do bairro aqui em Manaus Por uma causa na justiça Não tem problema se teu nome não for mencionado Mas Deus sabe quem você é A gente vai orar por você também Orar também pela Antônia Mareusa Pela sua vida Ela está precisando de cura de diabetes Vamos orar pela sua saúde Orar também pela Maria José Que passará por uma cirurgia E pede que o Senhor E pede que o Senhor venha abençoar Vamos orar também pelo Mateus Pela sua mãe Que está com muitas dores na sua cabeça Vamos orar também pela Tide Pelo seu filho Que está com câncer na cabeça Vamos orar por essa pessoa Orar pela Emília Pela libertação do seu irmão Com problema mental Vamos orar pela Maria Deusa Pela Eteovina Que está com câncer no estômago Orar pela cura também Do Luiz Henrique É grave Ele precisa de um milagre Porque a sua anemia É muito profunda Vamos orar também Pela Lindomar Pelo seu Márcio Que está preso E trabalha Ele está passando por uma dificuldade De uma cilada Onde fizeram muitas calúnias E nós vamos orar por ele Amém Orar também pela Paula Pela vida do seu filho Que está nas drogas O nome dele é Vitor Roberto Vamos orar para Jesus Libertar o Vitor De igual modo Orar para Jesus Libertar também o Emerson E o Jonas Que estão também nos vícios Das drogas E da bebida E da prostituição Vamos orar por esses três jovens O Emerson O Jonas E também pelo Vitor Roberto Vamos orar Pela Márcia Pela uma porta de emprego A Ineida também Por uma porta de emprego O José Carlos Também por uma porta de trabalho E também Para uma porta de emprego O Carlos Cardoso E também vamos orar Para que o Senhor Venha Abençoar com salvação A vida do Bruno e da Larissa Que precisam de libertação E também por Alfredo Vamos orar pela vida Espiritual Da Nelly Menezes Vamos orar Pela sua vida E também para a vida espiritual Da Rosilene Ela é do Rio de Janeiro Quer dizer algo para você hoje Rosilene E Nelly Quando a gente está com uma dificuldade Na nossa No nosso Vida espiritual Que a gente está falando Nosso andar com Deus Nós precisamos nos firmar Na casa do Senhor Na igreja Então congregue Vai para a casa do Senhor Lá Deus vai falar com você Te firmar Te fortalecer Esteja aqui com a gente Na palavra É bom estar aqui Abrindo a Bíblia Mas é bom também Você congregar E leia a tua Bíblia A Bíblia fala Conhecereis a verdade A verdade da palavra E essa palavra Vai te libertar Te fortalecer Amém? Então se achegue a Deus E Ele se achegará A você também Senhor Nós agora Chegamos na tua presença E nós oramos Nesta hora Pai E colocamos Todos aqueles Que estão com Enfermidades Diante da tua potente E poderosa mão Nós oramos Neste momento Pai Pela vida Da Etelvina Pai Que está com este câncer Do Felipe Prestes Senhor Que está também Com este mal Senhor Tu és o Deus Que cura Senhor Coloca Tuas mãos Poderosas Sobre o Felipe Senhor Tuas mãos Poderosas Sobre a vida Senhor Da Etelvina Pai Nós oramos Também Pai Per as vidas Que estão aqui Precisando de um toque Luiz Henrique Por essa grave Anemia Senhor Nós colocamos A vida Da Maria José Senhor Do Luiz Henrique Senhor Da Conceição Que está passando Por essas dores Nas tuas mãos Senhor A vida Senhor Do irmão Da Emília Que está com Esse problema Nós colocamos Também A Antônia Mareusa Senhor Com a sua causa Ó Senhor Nós oramos Agora por essas Causas Na justiça Venha Desimpedir Venha ser o advogado Venha Senhor Dar vitória Para Eliane Para Glória E para Essa pessoa Aqui Senhor Nesta causa Judicial Nós oramos Agora pela restauração Do lar Da Glaude Leide Senhor Da Adelide Pai Pela sua família Nós oramos Nós oramos Para que tu Venha abrir Portas Senhor Para Márcia Cristina Para Dineia Para José Carlos Para Carlos Cardoso Nós oramos Hoje pela Bruna Pela libertação Da Larissa E do Alfredo Senhor Nós oramos Pela vida espiritual Da Nelly Menezes E da Rosilene Pai Fale com elas Senhor Que elas possam Sentir a tua presença Se firmarem Em ti Jesus Nós colocamos Todas Estas causas Nas mãos Daquele Que pode Todas as coisas E se nós agora Estivemos Com alguma dúvida Fortalece A nossa fé Tira todo o medo Toda a insegurança E faça a nossa fé Crescer Pai Pai ajuda-nos É o que Orou aquele pai E nós pedimos A ti agora A mesma coisa Ajuda a nossa fé Nós te agradecemos E te louvamos Em nome De Jesus Amém 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 Fique na paz Fique na fé Fique na presença Do Senhor Que Ele é fiel Amém Fique nessa graça E até nosso próximo programa Se Deus permitir Amém 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 Mas de Deus pra mim